Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a Rede Globo de Televisão. O fim da Rede Globo de Televisão é o tema principal do nosso vídeo de hoje. Do jeito que a gente conhece, evidentemente, não será mais. Agora, muita gente acredita que a emissora está se acabando, está chegando aos seus últimos dias por conta da total ausência, ou quase que total ausência, de recursos do governo. Então eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, eu tenho visto muitos vídeos ultimamente falando sobre o fim do Império Global, falando sobre os últimos dias da Rede Globo. Muita gente fala que a Rede Globo está enfrentando os seus últimos dias e está verdadeiramente agonizando. Mas até que ponto isso é verdade? A realidade atual dos meios de comunicação, principalmente rádio, televisão, no mundo todo é muito preocupante. E isso acontece exatamente por quê? Acontece por conta da internet. Hoje é muito fácil você fazer comunicação com um celular, uma câmera. São meios que estão disponíveis para qualquer cidadão. O sistema globo de comunicação nasceu exatamente em 1925, um período de muita conturbação política no Brasil. Havia a presidência da República exercida por apenas três estados. E todos os demais ficavam de fora e reclamavam com isso. Então era aquele momento, não é? Aquela efervescência política que terminou gerando a Revolução de 1930. Então, no ano de 1925, surgiu o Sistema de Comunicação Globo. Claro que eu não estou falando da TV Globo. Eu estou falando do Jornal O Globo, que depois viria somar emissoras de rádio, revistas, publicações do Sistema Globo. Em 1925, através do Sr. Irineu Marinho, que fundou o seu próprio veículo de comunicação, o jornal O Globo. O primeiro número desse jornal circulou exatamente no dia 29 de julho de 1925. Menos de um mês depois da inauguração do jornal, o proprietário sofreu um ataque cardíaco fatal no banheiro da sua casa. Seu filho mais velho, Roberto Irineu Marinho, estava em casa naquele momento. E ele chegou, inclusive, a tentar socorrer o pai. Mas, infelizmente, não houve tempo. Ele ficou bastante relutante, se sentindo despreparado para a incumbência de assumir a continuidade do trabalho do seu pai. E preferiu que Eurícles de Matos assumisse o comando. Em 1931, quando Eurícles morreu, que era uma pessoa da sua maior confiança, então, Roberto Marinho, finalmente, decidiu, ele próprio, assumir o controle do jornal O Globo, que era a empresa fundada por seu pai, que era a empresa da sua família. A TV Globo, por sua vez, seria fundada oficialmente no dia 26 de abril de 1965. Portanto, 40 anos depois. Às 10 horas e 45 minutos, fundou-se a emissora de televisão Rede Globo, 26 de abril de 1965, com a transmissão do programa infantil Unidune-T. Esse foi o primeiro programa transmitido pela Rede Globo de televisão. Também estavam na grade de programação da Rede Globo de televisão, nos seus primeiros momentos, a série infantil Capitão Furacão e o telejornal Teleglobo, que vem a ser a base para o atual Jornal Nacional. É como se fosse um embrião para o atual Jornal Nacional. A história do crescimento da Rede Globo de televisão é conhecida por muita gente. A emissora cresceu bastante nos governos militares. O governo militar investiu na criação de retransmissores em todo o Brasil para garantir que o sinal da TV Globo chegasse a todos os estados. Porque havia um compromisso, e isso já está revelado em dezenas de livros, em dezenas de publicações, teses acadêmicas, entre o comandante da Rede Globo, Roberto Marinho, e os governos militares. De levar a mensagem de ordem e progresso, e de um Brasil grande para todos os estados, que era a mensagem da ditadura militar naquele período. Cabe ressaltar também que nos seus primeiros momentos, a programação da Rede Globo, essa que estava sendo levada para todos os estados brasileiros, era repleta de séries americanas, os chamados enlatados. Eles vinham em latas, rolos de filme dentro de latas, por isso enlatados. E essas séries traziam o pensamento americano, o pensamento econômico, o pensamento político, como resultado da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então a Rede Globo cuidava em fazer essa transmissão para atender também a um preceito, a uma determinação do governo militar, do regime militar, já que muita gente prefere chamar assim. As novelas que já existiam nas outras emissoras passaram a formar, naquele momento, a principal base de programação da Rede Globo de televisão. novelas que tinham por objetivo fazer com que as pessoas não ficassem tão antenadas na realidade, com que elas saíssem daquela realidade política, social e econômica do Brasil. Se bem que no começo dos anos 70, o Brasil estava vivendo uma realidade econômica bem satisfatória, que era o chamado milagre brasileiro, e isso também serviu para afastar, para tirar das pessoas a ideia de revolta contra o governo naquele momento. Mas o fato é que as novelas tinham esse objetivo de produzir uma espécie de anestésico na grande maioria da população e fazer com que as pessoas não se importassem, não protestassem, e foi exatamente nesse momento que começou a reduzir gradativamente. A partir também, claro, associou-se à mensagem da emissora Globo de televisão com o endurecimento do regime militar no governo de Emílio Garras-Tazul Médici, então foram reduzindo a participação dos grupos armados, das guerrilhas, dos chamados guerrilheiros urbanos na tentativa de mudar a situação política do país, de derrubar o regime militar para instituir uma outra ditadura, que é o que todos sabemos hoje. Na época, nós imaginávamos que todos eram sonhadores, poetas, revolucionários, que queriam um mundo melhor. Na verdade, o que eles queriam era um mundo melhor para eles. Ou tem uma outra questão, que é exatamente o monopólio, porque havia outras emissoras de televisão. Havia a TV Tupi, que logo ali deixou de existir porque perdeu a condição de concorrer com a Rede Globo. O seu fundador, Assis Chateaubriand, já tinha falecido na década passada, nos anos 60, e naquele começo dos anos 70, quando a Globo começou a sua expansão pelo Brasil, evidentemente que a Tupi perdeu a condição, perdeu a capacidade de chegar mais longe, de competir, de concorrer. Então formou-se um monopólio. Havia outras emissoras, de fato havia, mas a Globo prevaleceu. E até mesmo naquele primeiro momento, essas emissoras deixaram de existir. Somente depois é que surgiram o SBT, somente depois é que veio a Rede Manchete, que adquiriu o sistema Tupi com todos os seus equipamentos e a sua sistemática de transmissão, que chamam de espectro televisivo. Então todos deixaram de existir. A Globo ficou soberana, a Globo ficou um monopólio. Na verdade, ela dominava tudo, todo o sistema de comunicação em TV brasileira, era da Globo, e os militares com isso conseguiram se fortalecer ainda mais. O que se imaginava, que poderia haver inclusive uma revolta popular, porque a eleição de 1974, ela trouxe muitas mudanças, botou muitos oposicionistas, no Senado, na Câmara, nos governos municipais, mas havia esse domínio. Milagre brasileiro e o monopólio da Globo transmitindo a mensagem dos militares.